Salve, salve sim viciados, aqui quem fala é o Rick e galera no vídeo de hoje eu estou aqui com uma das casas, se não a casa mais famosa do The Sims 4 aqui da galeria galera Essa casa aqui ó, Blue Moon, ela não tem conta personalizada e ela tem simplesmente galera, 1 milhão e 400 mil downloads galera Olha a quantidade de downloads que já tem essa casa, já baixaram ela quase 1 milhão e meio de vezes Então o que eu vou fazer, eu vou colocar essa casa aqui no jogo e vamos ver se essa casa é tão boa assim para ter tantos downloads Para vocês terem uma ideia de comparação ó, aqui temos outras casas, olha só, essa aqui tem 234 mil apenas, 220 mil downloads Não chega nem perto dessa aqui galera, que tem quase 1 milhão e meio de downloads Então beleza, bora colocar ela no mundo lá e vamos conferir essa casa aí Deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal Prontinho galera, eu já estou aqui com a casa colocada no mundo, a Blue Moon né, é o nome dela A casa que tem 1 milhão e meio de downloads E bora ver essa casa galera, se ela realmente é maravilhosa assim né, para ter tantos downloads né cara Eu acho que o fato dela ter tantos downloads é devido a ela não ter conteúdo personalizado Vou dar uma voltinha aqui por fora aqui ó, para a gente dar uma olhada primeiro aqui Ó, eu já estou gostando do que eu estou vendo galera, ela está me agradando Eu que gosto de casinhas assim mais, mais simplesinhas assim, sem muito, sem muita coisa Quem gosta de jogar sem conteúdo personalizado aí, porque pesa muito o jogo ó É muito legal ter uma casa dessa aqui hein Vou entrar aqui ó, tem um pequeno jardim, é uma típica casa americana, sem muro, sem nada Aqui tem uma parte que você está plantando alguma coisa ó Ó, a parte da piscina ficou bem bacana, eu gostei bastante ó Eu não teria pensado em algo melhor, não teria Esse aqui realmente ficou muito bom Uma areazinha ali Eu não sei porquê galera, mas pelo fato de eu morar no Brasil Eu sinto falta de colocar muro nas casas, mesmo assim no décimo eu sempre coloco muro, não sei porquê cara Bora ver dentro aqui galera Começar aqui ó Peraí, vamos tirar essa câmera aqui e vamos colocar esta parede aqui ó Beleza Ó, aqui é tipo uma sala de recreação ó, tem um piano aqui Aqui é um quarto, é uma casa bem básica pelo que eu estou vendo Eu acho que é isso que fez as pessoas baixarem muito A dois quartos de casal, não tem muito sentido não né Ter dois quartos de casal na mesma casa Enfim Aqui temos um quarto para dois adolescentes ó, com duas camas de solteiro Eu acho que um lado é feminino e outro masculino ó, porque a azul e a outra ali é rosa As partes Aqui é um quarto conjugado com sala ó, tem um quarto ali, tem sofá E aqui uma salinha de visita né, praticamente, para você ficar ouvindo piano Bom, a parte de cima é bem legalzinha, só tem um banheiro, mas é um banheiro bem grande ó Então atende aos dois quartos Legal, vou dar uma visão aqui de cima ó, para ter uma ideia Vamos passar então para o próximo andar aqui ó Aqui temos uma sala ampla, eu não sei como é que fala essas construções que não tem paredes assim Que é tipo, é sala, cozinha, tudo junto assim no ambiente só Sem parede, sem nada, é tipo isso aqui ó Tem a sala aqui, a televisão está ali ó E como vocês podem ver, não tem aqui nenhuma parede dividida na cozinha Então a cozinha fica aqui, eu gosto desse tipo de construção Na minha casa, do meu jogo aqui, é dessa forma também Aqui temos uma academia com alguns jogos eletrônicos ali ó Legal, já gostei porque tem academia, eu gosto de academia em casa Eu acho muita chiqueza, muita chiqueireza você ter uma academia dentro de casa Ó, aqui temos uma sala, tipo um escritório né, porque tem um computadorzinho ali e tal Gostei também, bacana Aqui é o hall de entrada né, banheirinho aqui ó Como vocês podem ver galera, é uma casa bem pequena Embora por fora pareça ser bem grande, mas por dentro ela não é tão grande Ela é confortável, lógico Dá pra ver que é uma casa confortável Mas não é tão grande Porque eu acho que eu estou acostumado a baixar essas casas de enorme Então quando eu vejo uma assim, mas eu gostei muito galera É uma casa que eu estou tentado a deixar no meu jogo viu Ela não está pesada ó, pode ver que a câmera está fluindo legal Não está travando, não está dando lag E aqui está a piscininha ó, vou dar um zoom aqui Pra vocês verem tudo aqui ó Muito legal hein galera ó Tá aí ó Subi aqui tudo de novo ó Essa é a casa que tem mais de um milhão de downloads na galeria do The Sims Online The Sims 4 tem na galeria online aí ó Beleza galera? Ó galera, vou deixar o link do download aí pra vocês que não tem o jogo original né E querem baixar esses conteúdos da galeria, eu vou deixar o download aí Mas lembrando que tem que ter o jogo atualizado na última versão, beleza? Senão não vai pegar, não vai nem... Não que você tentar colocar no jogo, ela não vai aceitar Beleza? Se você tem um jogo aqui que não é original, você já deve saber o que eu estou falando Que acontece muito esse erro aí Do jogo não estar atualizado na última versão E eu sei galera, que acabou de sair uma atualização Eu fui abrir o jogo aqui agora Na hora que eu estou gravando esse vídeo Eu fui abrir o jogo e pediu pra atualizar Ou seja, já saiu uma nova atualização Então provavelmente não vai funcionar Mas mesmo assim eu vou deixar o link aí pra vocês, pra vocês guardarem, beleza? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o like aí no vídeo que ajuda muito o canal E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí Grande abraço a todos, fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima